DJ Ruivo, pesadão DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E seis da manhã hoje tem futebol Já maquei com a rapaziada Solta pipi, afio serol Paga coca-cola quem não toura nada E é um domingão de sol Combina com o praião Se divertindo e cantando Se inspirando com os manos na televisão Sou sonhador como qualquer um E acredito que vou chegar lá Imagina o sorriso da minha coroa Quando me vê cantar E na televisão Soltando a voz, mandando som E mostrando que vim da favela Mas mudei a história de Pempsilon Eu acredito um dia Vou chegar lá Para contar a minha história Um dia vou chegar lá Para poder cantar a glória E que nada for em vão Você pode acreditar Não custa nada sonhar E seis da manhã hoje tem futebol Já maquei com a rapaziada Solta pipi, afio serol Paga coca-cola quem não toura nada E é um domingão de sol Combina com o praião Se divertindo e cantando Se inspirando com os manos na televisão Sou sonhador como qualquer um E acredito que vou chegar lá Imagina o sorriso da minha coroa Quando me vê cantar E na televisão Soltando a voz, mandando som E mostrando que vim da favela Mas mudei a história de Pempsilon Eu acredito um dia Vou chegar lá Para contar a minha história Um dia vou chegar lá Para poder cantar a glória E que nada for em vão Você pode acreditar Não custa nada sonhar DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo Pensa tempo Música nova E que o detor E sei da manhã Hoje tem futebol Música 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 Música